Combateram o tráfico de drogas na cidade de Caldas. Você vai ver aqui, entre os presos, tinha um idoso. Tá no rolo, né? Você tá no rolo também. Põe no ar. Após as investigações, a polícia chegou aos alvos envolvidos no tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Caldas. A polícia foi até a casa de um idoso de 67 anos, já comandado de busca e apreensão e de prisão. Segundo os militares, o suspeito foi encontrado na porta da residência, com uma certa quantia em dinheiro. Na casa, a PM apreendeu uma bucha de maconha e meio tablete da mesma droga embaixo de um tanque. Durante a operação, outras três pessoas ligadas ao crime foram presas no bairro. Ao todo, a polícia prendeu nove tabletes de maconha, mais de R$ 3.400,00 em dinheiro e quatro celulares. Tinha mais de R$ 3.400,00 em dinheiro. Se eu tô lá e mando, esse dinheiro eu já tava comprando em comida pro povo, quem precisa.